Música Então gente, vamos lá para mais uma narração de vídeo Eu gravei esse vídeo sem falar, porque minha mãe e meu irmão estavam no quarto Como eu estou focada, posso deixar negueta para o meu corre Aí eu gravo do jeito que dá, gente, porque eu tenho muita vergonha de gravar perto dos outros E eu já estava gravando assim, minha mãe já estava me olhando Imagina se eu estivesse falando no vídeo, velho Nossa, não ia sair nada Mas é isso, eu comecei passando o Prime ali Como vocês já viram, eu estou com o cabelo assim, mas eu vou fazer um penteado nele Foi que eu passei chapinho, ficou uma bosta Aí eu passei o Prime, agora eu venho com a base de chocolate 1 da Ruby Rose E fui aplicando no meu rosto Eu estou muito branca, porque eu não estou saindo de casa, gente Essa base ficava quase certa na minha pele Hoje em dia ela fica um pouquinho escura Mas eu gosto de ficar um pouquinho escura, assim, no meu rosto Porque o meu rosto é muito claro E o resto do meu corpo é mais moreno Então acho que, tipo assim, dá certo Na hora que eu passo uma base mais clara, assim, debaixo do olho, para iluminar Aí fica tudo ok Aí eu fui ali passando com a esponjinha Comprei essa base, acho que foi ontem de ontem E essa esponjinha também Comprei umas maquiagens que eu estava precisando Agora eu peguei essa base da Revlon, eu acho E passei ele debaixo do olho, para dar uma iluminada Banking Kardashian Só que não Esse vídeo vai ser mais do lixo ao luxo Porque vocês viram a derrota que comecei no começo do vídeo, velho Cruz Aí eu fui ali e passei um pó Falando nisso eu tenho que comprar um pó banana Porque eu tinha um pó aqui e não era banana Aí ele foi, sumiu Sumiu não, ele acabou E o outro que eu tinha sumiu Aí eu comprei essa caneta delineadora aí também E eu faço a sobrancelha com delineador, gente Por que que eu sou assim, velho? Mas eu gosto pra caralho Porque fica marcadão E eu gosto de sobrancelha marcada E como eu estava falando para vocês do pó Vou ter que comprar outro pó banana Se vocês quiserem me mandar aí Vocês podem ficar à vontade Que meu pó acabou E eu gosto muito de passar pó banana no rosto Porque ajuda a fixar a maquiagem também E selar a pele, né? Aí eu fui ali contornando minha sobrancelha Eu só contorno assim Ficou bom, mãe? Ficou? A gente tá sóbido de lá Vamos ver A mãe é muito falsa Aí o Nico falou com essa sobrancelha aqui Tá boa Deixa eu ver É que eu não fiz a parte de cima, não Eu faço aqui a sombra Isso é muito falsa, mãe Não pergunta se as coisas de maquiagem Gente, ela tá horrível Uma tá de biquinho A outra não Que biquinho? Ainda não fiz biquinho Aqui, ó Uma sobe assim A outra de lá, não É que eu não sei fazer igual Aí eu Que gosto muito de fazer graça Fui perguntar A minha mãe Se a sobrancelha daquele jeito Tava boa E ela Falou que tava, velho Tipo assim Só reparou que tava torto Tipo assim Ela assim Uma tava mais arqueada que a outra Não sei se deu pra vocês entenderem A minha mãe é bem falsa, gente Como é que ela fala com a sobrancelha daquela Tava boa? Credo Horrorosa Aí eu faço Ela com o delineador E depois eu passo a sombra no começo Pra não ficar muito escura E eu gosto dela desse jeito assim Aí vocês saem do jeito que vocês Acha melhor do jeito que vocês gostarem Cada um faz do jeito que gosta, né Aí eu fiz meus piques ali, né Bem garota Aí, gente Eu decidi virar a câmera pra vocês Pra mostrar mais minhas imperfeições Como é que a maquiagem não tá ficando tão boa Mas a câmera de trás, gente É muito melhor Você gravar com ela Do que a da frente Eu acho que de todo celular Eu sempre vou preferir a câmera de trás Mas aí Porque ela realça mais as cores assim Que a gente passa Mostra tudo direitinho Até as imperfeições da maquiagem Aí como eu não tava vendo nada, né Não tinha nem como arrumar Mas aí Deu tudo certo no final Aí eu passei E misturei a base clara E a base escura Que eu usei na minha pele Pra passar ali em cima Eu passei esse lápis de olho aí Que não adiantou porra nenhuma Mas eu passei Passou um tempo E ele saiu Eu tinha um bege aqui Mas não sei o que eu fiz com ele Aí eu fui ali iluminando Debaixo da minha sobrancelha Que eu gosto muito Pra ficar com aquela pele Bem glow Dá toda a diferença, gente Se vocês passarem iluminador Debaixo da sobrancelha E fui ali fazer o meu delineado Gente, esse delineado aí É muito bom Muito bom mesmo Vocês não reparam A cor da minha paleta, não Que tá um caco, velho Eu uso ela demais Aí eu fui fazendo a lista ali Do meu delineado Que eu sempre faço primeiro Essa careta delineadora Ela tem dois lados Mas o outro É tipo um Um negócio de marcar já o delineado Mas ele é muito pequeno Não dá nem a metade desse delineado Que eu fiz aí Então eu nem uso direito É mais pro minha conhecida Ter o olho pequeno Dá pra fazer o delineado Ou no olho dela Igualzinho Eu faço no meu Senão fica muito estranho No olho dela Aí eu fui Fiz o meu delineado ali Bem garota Bem lindo Maravilhoso Que eu amo um delineado grande Quanto maior pra mim Melhor Aí iluminei ali No cantinho do olho Com o iluminador mesmo Eu só tenho um iluminador Nessa vida, gente Que eu uso ele pra tudo E eu gosto muito dele Falando nisso Eu tenho que comprar outro Que tá acabando Aí eu comprei esse pó aí também De fazer contorno Mas esse pó aí Ele é muito escuro Ele ficou muito escuro Pra minha pele Eu sabia que ele ia ficar escuro Na hora que você me mandou foto Que eu não saio de casa Nem pra comprar maquiagem Aí a mulher entrega aqui pra mim Aí eu falei Não, esse pó vai ficar bem escuro Falei Ah, mas eu vou comprar ele assim mesmo Aí eu fui e comprei ele Mas até que eu tô gostando dele, gente Acho que ele foi 10 reais E... Sei lá, eu acho que eu nunca cheguei Comprar contorno Acho que eu só comprei uma paletinha De contorno da Ruby Rose Que vem contorno Iluminador e blush Mas eu decidi comprar esse daí Que era o mais barato Na verdade Ela me mandou duas marcas Só que esse daí Tava parecendo que era mais escuro Aí eu falei Ah, vai ser esse mesmo Aí eu fui arrumando ali, né Porque tinha ficado muito escuro Minha testa Aí eu passei um pouquinho de blush Que nem apareceu direito Mas eu passei Mas até que deu uma aparecidinha Quando eu faço um contorno Muito marcado assim Eu não gosto muito De passar blush, gente Porque eu gosto que fica Gosto que minha cara Fica meio pálida Só com contorno assim Acho que fica muito maneiro Aí eu fui E passei o iluminador Olhando a potinha do nariz Que não pode faltar Meu nariz Eu tento afinar ele Eu deixo ele 3 vezes maior Do que ele já é Mas fazer o que, né Eu tenho que achar um contorno certo Pro meu nariz que eu sou péssima Pra fazer Meu nariz já não é bonito Aí eu faço contorno feio Fica 3 vezes maior Do que ele já é Aí eu fui Passei o iluminador ali Que eu exagero mesmo Que não pode faltar, né Aí eu fui passando cola Nos meus cílios ali Que eu comprei nessa lojinha Também aqui perto de casa É perto da minha casa Mas nem eu fui lá comprar Aí eu comprei esse rímel Aí também Como eu tinha acabado Eu tinha pedido Dela outro rímel Tenho certeza que eu tinha pedido Outro Que eu gosto de trocar Tipo assim As cores do meu rímel Eu enjoo muito rápido, véi Das cores, assim Das maquiagens, tá ligado Aí eu fui pedi O outro Só que ela trouxe esse Mas esse também é muito bom Aí da próxima Eu compro o outro Aí eu tô ali Secando meus cílios Gente Essa parte aí Eu fui colocar os cílios Ele ainda tava molhado E ele não grudou Você tem que passar a cola Deixar a cola ficar transparente Ela não tava Tava meio azulzinha ainda E colar Porque daí você já coloca Ele já fica Na onde você colocou E depois você vai Só colocar nas bordas E eu não tinha esperado Porque eu tava com pressa Doida pra gravar mais vídeos Pra vocês Nossa, minha voz é muito irritante Né, gente? Tem que ter muita paciência Pra escutar meus vídeos narrando Porque eu falo demais E esses cílios é muito lindo Na hora que eu coloquei ele Eu tava assim Numa maquiagem no rosto Aí eu falei Nossa, ele é muito grande Que não sei o quê Mas depois eu gostei Dei pra caralho Depois que eu passei O reboco na minha cara Ai, que susto Tô tomando essa caçapa Nossa, você até querendo Viaja não, mano Agora, gente Pro cabelo Aproveitei que meu cabelo Tava de chapinha Pra facilitar a minha vida Pra ficar bem retinho Eu peguei a escova Fui pitiando ele Tudo pra trás Isso me lembrou Quando eu ia pra escola, gente Quando eu tinha meu cabelo cacheado Meio cacheado, meio duro assim Aí eu passava a escova De lavar a roupa Meu irmão fala que Minha testa é grande assim Porque eu passei muita escova De lavar a roupa No cabelo, gente Eu passava com água Com creme Aí ficava bem puxadinho Aí assim que eu fiz isso Eu queria Com o penteado Ficasse bem alto Na minha cabeça Bem alto mesmo Aí eu pus Um pouco mais pra cima Amarrei um pouco mais pra cima Fui passando um gel ali Muito ruim Que por sinal Eu tive que fazer Meu baby hair Até com sabonete Que fica mais Vocês sabem que eu gosto Eu falo que faz mal pro cabelo Mas Mais mal que meu cabelo tá É impossível Mentira Meu cabelo tá lindo Tá, gente? Aí eu fui amarrei ali Fiz uma trança no final Pra não ficar tão Esvaraçada assim Aí no final Dá tudo certo, gente Aí amarrei ali Né? Esse é o cabelo E eu tava fazendo um close ali Pra ver se ia ficar bom Aí eu vi que eu ia ficar muito linda Fiquei empolgadaça, véi Meu Deus Se você quer muito fazer uma coisa E de primeira A coisa dá errada E você desistir Você não é filho de Deus Não, gente O bagulho É você tentou Na primeira não deu certo Na segunda não deu certo Terceira não deu certo Você ir tentando De jeito diferente Até você conseguir fazer O negócio que você quer fazer Igualzinho aí Eu tentei, eu acho que Três vezes Colocar esse cabelo aí Tava ficando feião Tava ficando um desastre, véi Aí eu falei Não, eu fiz desse jeito Agora eu vou fazer de jeito diferente Não deu certo Falei Ah, vou fazer de novo Vou tirar essa porra Vou fazer tudo de novo Aí eu fui e fiz de novo Aí depois eu acho que Eu tentei de novo Falei Nossa, véi Não vou conseguir O que que eu vou arrumar? Eu tava até pensativa Como que eu vou pôr esse negócio Vou ter que ver uns vídeos no YouTube Acabou que eu não vi Que eu não dei paciência de ver Tipo assim Quando eu tô fazendo bagulho E não tem paciência de ver Olha pra vocês Vê como é que ficou horroroso Aí o que que eu fiz? Eu fui tentando Várias maneiras diferentes Até que no final Deu tudo certo Só que não deu muito certo Assim Pra poder sair com ele Porque ficou parecendo Meio meu cabelo ainda Mas pra foto não ia aparecer E nem pra vídeo Uma hora depois Aí eu fui tirando Colocando de novo Vendo alguns jeitos Loucos Pra me fazer Pra que esse piteado Fique bonito E gente Vocês viram como é que Eu amarrei ele ali Pra deixar ali Nem tudo certinho Não tinha dado certo Nesse também Eu fui e tentei de novo Me desculpa essa moto Que o bagulho é doido O negócio Não é vocês Desistir Gente O negócio É vocês persistirem E Porque o bagulho é louco Se eu não conseguisse fazer isso Eu ia ficar muito triste Mas eu ia ficar mais triste Se eu não tentasse fazer de novo Mas até que Deu tudo certo Gente Aleluia Aí ficou assim Eu passei um pouquinho De gel ali Que tinha atrapalhado Aí eu peguei o sabonetinho Uma escovinha de dente Petitinha Que era do Eiko Por sinal Aí eu fui Fiz meu baby hair Eu tava muito difícil Fazer esse baby hair Gente Porque Não sei porquê Mas tava ficando Muito feio Aí por isso que eu tava Olhando no espelho Eu nem gravei muito Pra vocês Eu fazendo O baby hair Porque eu tinha que olhar Porque eu tinha que olhar No espelho Será que eu passo batom Não sei Agora você vai ficar com o glow da garota Gente Nem de conta Esse vestido Eu falei Ah Tem o vestido preto aqui Quero fazer um bagulho diferente nele Fiz com a bosta Vou ter que mandar na costureira Pra fazer a banhinha Pra mim Mas tem que ter Pra tirar umas fotos Gente Eu sou muito Descostume As coisas Eu gosto disso Mas espero que vocês tenham gostado Gente Deixa o like aí Pra me ajudar E é nóis Tchau